Brindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro, mano Brindei, my fucking day, pelo que eu sei, mudaram o critério Brindei, my fucking day, pelo que eu sei, mudaram o critério, mano Brindei, my fucking day, geração de reis das quais eu enterro É grave pra quebrar vidraça, arruaça Umbo que encaixa com a voz, que encaixa com a caixa Estamos em temporada de caça, e aí raça E se os polícia passam, não acham, desembaça Tô limpo, passei, batido, guerreiro da massa, clã Pode tentar amedrontar, pode tentar tirar todos os bancos da van Lidamos com a crise, onde a Vietnã Cidade metropolitana, onde a liberdade te priva Banca se esquiva nas ruas, onde o choro é livre Mas choro não é sempre que livra Grave pra quebrar vidraça, arruaça Umbo que encaixa com a voz, que encaixa com a caixa Ai, cais no palco, espetáculo, começa o quarto do novo século Vê-lo pelo sopro do oráculo, ele só calculou Que evitou no sabate, que nós não cabulou Só que acumulou, faixa e cínico 150 anos, vínculos com esse ciclo Somos quem me constrói Vem da verdade, aviso prejuízo Compracidade no lance, no piso Miro no teto do próprio edifício Piso leve na casca do ofício Vício dessa molecada distinta Brinca com a vida como não se briga Controla a brisa que eu trampo com trinta E dois vagabundo louco pra ter briga Imagina a família com trinta ou não complica Sublim, a família pois não sabe o que significa Publica, mas vim que não rubrica Cê é intrigada, mas a classe aplica Onde tá de pé, quando tu quiser Pra sempre manter, proceder O que não falta é respeito Mano de fé, incentivou a meta É só o verde, sem o pó Sem vender, sem roubar Sabe o jeito Brindei, my fucking day Geração de reis Das quais eu enterro Mano, eu brindei, my fucking day Pelo que eu sei, mudar o critério Brindei, my fucking day Pelo que eu sei, mudar o critério Mano, eu brindei, my fucking day Geração de reis Das quais eu enterro Sai da prótese, pra tu ver o banho crescer DMC sobrevivendo no inferno Olha aquele velho vestido de terra no chão Só uma prova que é luzão Presente no caseão Rá na pista eu vejo a raspa da barba Antes da garota que oferece sua raba Foiada, bombada e na balada De sazana eu vejo o preço que se paga Cada coletivo e seus afazeres Vejo meus amigos como os melhores Não como tu queres A pista tomada A chapa nem se preocupa Procura a senoria, liga a TV A dança do PT e PSDB Que não vai fazer, pô Vindo, pô, vou se fuder A juventude dança volta com o HIV Porra, da massa acabando com a zorra Cê não bota fé, só que a vida é única É cínica, sólida é música Porra, da massa acabando com a barra Que eu levo na marra Na ginca de polícia, na droga de caixara Da massa é fumaça, é uma raça, é uma praga Brindei, my fucking day Geração de reis Das quais eu enterro, mano Eu brindei, my fucking day Pelo que eu sei, mudaram o critério Brindei, my fucking day Pelo que eu sei, mudaram o critério Mano, brindei, my fucking day Geração de reis Das quais eu enterro Espi, tem mano querendo levar as mina pra grupo Sem ter feito minhas frases Fala mal do meu trampo Mas se trovar na minha frente Vai pedir pra fazer as frases Boate com raikais, milianos É mil manos de pé Duas mil mina de classe E tu só vai pegar alguém Quando teu show para de ser A proporção de vinte homens para sete rapazes Brindei, my fucking day Geração de reis Das quais eu enterro, mano Eu brindei, my fucking day Pelo que eu sei, mudaram o critério Brindei, my fucking day Pelo que eu sei, mudaram o critério Mano, eu brindei, my fucking day Geração de reis Das quais eu enterro É grave pra quebrar vidraça Arruaça Combo que encaixa com a voz Que encaixa com a caixa Estamos em temporada de caça E se os polícia passa Não acha desembaça Tô limpo, passa e batido Guerreiro da massa Pode tentar medrontar Pode tentar tirar Todos os bancos da van Lidamos com a crise E onde a Vietnã Cidade metropolitana Onde a liberdade te priva Uma banca se esquiva nas ruas Onde o choro é livre Mas choro não é sempre que livra Grave pra quebrar vidraça Arruaça Lindo que encaixa com a voz Que encaixa com a caixa Raikaz no palco é espetáculo Começa o quarto do novo século Vê-lo pelo sopro do oráculo Ele só calculou Que evitou no sabate Que nós não cabulou Só que acumulou Faixa e cínico 150 anos Vínculos com esse círculo Somos químicos trabalhos Aprenda a verdade Eu fiz sou prejuízo Compracidade no lance no piso Miro no teto do próprio edifício Piso leve na casca do ofício Viço dessa molecada distinta Brinca com a vida como não se brinca Controla a brisa Que eu trampo com 32 vagabundo Louco pra ter briga Imagina a família com trito Não complica Sublima a família Pois não sabe o que significa Publica mais bem que não rubrica Sem intriga Da massa classe aplica O bonde tá de pé Quando tu quis